Chegou um determinado momento, aí isso já tem a ver com a primeira pergunta em relação ao Ganso. Nós estávamos num momento que sentíamos a parte defensiva muito bem, mas a parte de ligação, o ataque não tão bem, e é aquilo que eu falei com o Arias e com o Martinelli entrando muito bem na equipe. Chegou o momento que o Arias, começando o jogo, cai um pouco. Eu chamo o Iago, já tinha chamado, falei, sabe por que eu te tirei? Por isso, o Iago é o cara mais querido aqui dentro, o cara que mais corre, que dá a vida, então é o momento, eu não posso dizer você que é o cara, ah, você é o cara que está bem, ele faz tudo isso que tu falou, mas num determinado momento, deixou de fazer. Se fosse alguma coisa, fora o que eu estou te falando, ele não teria voltado. E o Ganso? Eu não fiz nada pelo Ganso. O que eu fiz com o Ganso foi simplesmente chegar para ele e falar, você está com percentual X, e com esse percentual, tinha vindo das férias, tinha tido quantos anos passados, mas tu esquece. Ou tu vai melhorar muito, ou vai jogar. Ele simplesmente trabalhou, 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 foi entrando, e agora é quase que unanimidade. É o que eu estou falando, conseguiu juntar mais as estações da equipe. Ontem, por exemplo, o Sanches, eu conheço muito bem, foi jogador lá, um grande jogador. Ele, segundo tempo, ele adiantou muito das laterais, começou a dar bola, eu falei, caramba, eu vou tirar porque tem que botar os caras para correr atrás desses laterais. Apesar que eu vou ter espaço contra a saque, como tive com o Luiz Henrique. Mas ontem, ele já suportava o problema. Então, é um jogador que tem que ir na oposição. Eu sempre gostei de ser atacante. E até agora, de repente, estou até conseguindo criar mais, sem um atacante, mas com esse homem que faz essa ligação entre o meio defensivo, o meio ofensivo, os atacantes laterais. Mas é isso, a virtude é a dele, a capacidade dele é individual, coletiva. Ele se preocupa muito com o coletivo. E é um cara também que trabalha todo dia, muito contente que a contusão que ele teve ano passado, a cirurgia, não sei, do braço, não sei. Problema zero até agora, desde que começou o trabalho, ele estava trabalhando, sem confusão, não estava jogando e trabalhando, trabalhando. Percentual hoje, lá embaixo, que é bom para mim, todo mundo muito contente com ele.